Vamos lá então, Copa do Mundo com a seleção de 1 de overall, das oitavas de final até a decisão, caso a gente consiga chegar, é do início ao fim. E a nossa tabela tem Senegal agora de cara, podemos pegar a Bélgica e a Argentina se avançarmos para as quartas, tem Espanha e França, tem Holanda e Estados Unidos, Inglaterra e Itália, Portugal, Suécia, Suíça, Brasil, Uruguai e Japão. Só seleção top, tirando o Japão e os Estados Unidos, Senegal tem uma né, dá uma moral para os caras. Para ficar difícil e bem empolgante, com 1 de overall, nível craque, apenas 5 minutos todos os jogos. Para você que não sabe como funcionam as regras, esse aqui é o nosso time, temos Perebas no ataque, Perebas no meio, Perebas na defesa, todos 1 de overall, assim como o goleiro Perebilsson, que é primo dos Perebas e ele é gordinho, diferente dos Perebas que são magrelos. E opa, outra coisa bem importante, a gente só pode colocar um dos titulares, no caso o primeiro a colocar, tem que ser sempre o véio do saco. E a gente só pode utilizá-lo caso a gente tome um gol do adversário. E o véio do saco em relação ao Roy Cachote, ambos tem 109 de overall, que é o máximo do PES. Porém, o véio do saco não tem resistência nenhuma, é 1 de resistência, 1 de lesão, 1 de tudo. Ele se cansa muito, já que ele tem 100 anos de idade. E os Roy Cachotes são os jogadores perfeitos, esses, resistência tudo no máximo. Só vamos então, moleque, bola rolando, para cima deles, Perebinha. E deixamos agora o Perebilsson como capitão do time, o primo mais jovem dos Perebas. Já tem enfiada de bola ali. A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque Senegal é muito veloz, cara. Os africanos correm demais. Linha de fundo no cruzamento, o primeiro escanteio do jogo. Já tem o primeiro contra-ataque, olha ali, verdade de Alô, perdeu. Ficou com medo do Perebilsson. O domínio é teu. Vai, Pereba. Boa bola, a gente já está sem resistência no final do primeiro tempo. Perebinha tentou jogada, rolou para o meio a batida, para o gol, desvio, escanteio. Estamos controlando o goleirão, porque vem bola direta no manual, a gente pega. Não adianta cruzar, né, velho? Não adianta. Na altura ali não dá. Mas quem sabe nessa bola preparou. Mandou para fora. O time está jogando bem. Enfiada de bola no Sarra e complicou. Vai chegar Senegal, bola no alto. Ele passa por isso aqui de tocar nela. E estava impedido também. E olha o contra-ataque que eu estou falando. Senegal se mandou. Bola para o Perebinha, ficou na cara do goleiro. Bateu, está dentro. Gol! Dois Perebinhas no contra-ataque de Almanac. O erro, eu estou falando, mano. O Senegal meteu os zagueiros no ataque e achou que a gente não tinha condição de contra-atacar. Mas aí a bola é lançada para o nosso ponto à esquerda. Ele viu o ponto à direita passando, mandou a bola. E vem o Domínio, olhou para o gol com extrema frieza. Toca lá no canto. É gol dos Perebinhas. É o gol da classificação. Não duvidem do nosso overall. Não duvidem do nosso potencial e força de vontade. Já nos acréscimos. O Senegal agora vai disparar mais do que nunca. E tem bola lançada para o Di Alô. Aí ele vai ganhar. Vai bater para o gol, Perebinha. O som não segura. É gol de Senegal. Empatão. Di Alô. Botou lá dentro. A nossa única falha no jogo, mano. Bola aérea. Aí é complicado de pegar, né, velho? É complicado. Di Alô dominou. Bateu o Perebilsson. Foi espalmar. Espalmou para dentro do gol. A gente vai colocar, mano. Vamos tirar esse seta para cima. Deixar ele de meio atacante. E vamos então colocar o véio do saco. Que a regra diz, claro. Tem que ser o véio do saco o primeiro a entrar em campo. Ele é 109 de overall. Mas é um em resistência. É um em lesão. É um em tudo. Ele descansa muito rápido. Porque tem 100 anos de idade. Dá uma moral para o cara. E acabou o jogo. Era o último lance, velho. Vamos para a prorroga. Perebinha ganhou ali de volante. Tocou para o véio. Já viu a ponta esquerda livre. Mas sem resistência alguma o nosso Pereba. Mesmo assim ele vem na raça até a linha de fundo. Olhou. Cruzou nas mãos do Mendy. Mas a raça aqui está de sobra. Nossa, ele travou na hora de dar o passe. Vem chute de longe. Passa triscando a trave do Perebilsson. Briga ali. Vamos, vamos que é nossa. De ata perdeu. Perebinha ganha no pé de ferro. Toca no véio. Véio do saco já viu passagem. Bolão do véio. Vai Pereba 20. Chegou. Na boa. Deu o break. Rolou para trás. Olha o giro. Limpou bonito. Vai bater. Eu não chutei ali que eu tinha enchido a barra no máximo. Evita. Nossa, que bobeira, mano. O que a gente deu. Vai os Perebas de novo. O jogo está muito aberto. O Senegal está se mandando no ataque. Está deixando tudo ali. Vai. Véio do saco. Tocou. Pediu a frente. Véio. Defendeu. Mendi. Eu não acredito nesse lance. Afasta a zaga. A gente vai ter a última bola do jogo. Enfiada de bola ali no Pereba. Tem mais um na área. Segurou. Rolou. Na boa. Véio do saco. Está pedindo. Está impedido. Sai do impedimento. Véio do saco. Ah, mano. Tivemos a bola da vitória. O jogo vai para os pênaltis. De parabéns. Os Perebinhas jogaram muito. Mas agora é loteria, né, pai? Véio do saco é o terceiro a cobrar. O Perebilsson é 90 em cobrança. Perebilsson, o goleiro, hein? Vamos deixar ele para ser o segundo a cobrar essa. Bora, então. É Brasil. O Itatrinita é Brasil nessa Copa. Senegal está ali, mano. Quem começa é o nosso Perebinha. É o Perebinha. Não tem a numeração dele ali. Me complicou. Mas bora então, mano. Bota essa na marca do pênalti. E capricha. Perebinha e Mendy. Vamos ver o que a gente faz, cara. Solta essa bomba. Solta essa bomba. Vai, Perebinha. Preparou o foguete. E golaço. Golaço do Perebinha. Bola toca na trave. Ainda indefensável para o goleiro Mendy. Agora, Perebilsson e Sádio Mané. Vai que é tua. Perebilsson na trave. Senegal desperdiça a primeira. E vamos com ele. Perebilsson na bola. Perebilsson vai para a pancada. Preparou. Bate de direita. Bola de segurança. Perebilsson converte o capitão do time. 2x08 a Trinita. Pega essa, Perebilsson. Vai que é tua. Vai que é tua. Mandaram no meio também, cara. Ei, 2x1. Véio do saco. Experiência de 100 anos de idade na bola. Véio do saco versus o goleiro Mendy. Capricha. Vai que é tua, véio. Sem usar ali a armação. Sem usar nada. De canhotinha. Perebinhas comemoram. Que o véio do saco converte. Experiência é tudo nessa disputa de pênaltis. 3x1. Se pegar, a gente fica de boa. Se pegar, a gente fica de boa. Vem dialou na bola. Perebilsson. Perebilsson. Foi na bola. Foi na bola, cara. O Perebilsson adivinha o canto. É que ela foi na bochecha da rede. O Perebilsson tem a menor estatura do jogo. Assim como o Perebinha. E olha o tamanho do Mendy, cara. Como que faz gol nesse gigante. Perdemos, cara. Perdemos a primeira. 3x2. Aí o Baldé na cobrança. Queita Baldé. Ele e o Perebilsson. Vai que é sua. A Perebilsson. Ele pega o pênalti. O nosso mini gordinho monstro. É demais. A menor estatura. O maior peso. E a melhor categoria para pegar pênalti. Perebinha na bola. No meio do pênalti. De novo. Eu quis bater no meio, cara. É da seguinte forma. Os Perebinhas tem o pior chute. Tudo no pior. Se eu virar um pouquinho para o canto sem usar o controle como eu estou fazendo. Não vai, mano. A bola vai para fora. Mas vamos lá. Agora. Para pegar o Perebilsson. Pega mais uma. Pega mais uma. O Perebilsson. Ele defende duas. Ele é o mini gordinho monstro do nosso time. O Perebilsson salva. E os Perebinhas estão nas quartas de final. Oita Trinita avança. Se liga que vamos encarar a Bélgica que eliminou a Argentina. Espanha eliminou a atual campeã. A França. A Holanda passou pelos States na prorroga. Inglaterra também na prorrogação. Passou pela Itália. Portugal 4x2. Suíça eliminou o Brasil. Então oita Trinita é o Brasil a partir agora na Copa. Uruguai 1x0 para cima do Japão. Esses são os confrontos. Partiu no estádio do oita Trinita. O jogo contra os belgas. E, mano, deleta o Copa do Brasil sub-20 ali. É o jeito que a gente arrumou de criar essa competição. Vai bola rolando para a Copa do Mundo. Ah, mano. Agora é uma seleção ainda mais difícil. Tem chegada dos belgas. Vai na linha de fundo. Toque para o Mertens. É gol da Bélgica. 1x0 para o Mertens. Como somos obrigados a fazer quando se toma um gol é que ele cansa muito rápido. Ele vai chegar aí no final da partida já sem fôlego algum. Mas é o que tem para hoje. Então bora buscar esse empate. Aí tem bola. O velho do saco pede. Ele domina. Ele vem para a finta. Preferiu o passe. Ficou na falta. Devolveu para ele. Vai, velho. Oh, na trave. Carimba a trave dos belgas. Falta periguosa para a Bélgica. De Bruyne. Bateu para o gol. Eu achei que ele ia fazer o cruzamento, mano. Senão eu pegava no manual com o Perebilsson. 2x0. Ah, vai ser difícil passar da Bélgica. Vou colocar o Roy Cachote. Agora é de ponta, mano. Na ponta direita ao invés de meio atacante como a gente tinha feito. Vamos fazer assim para ver se vai dar bom. Aí o velho. Já chamou o Roy para a tabela. Roy vem, cara. Passou na boa. Deu tabelinha na moral. Vamos, Roy. Vamos, Roy. Rola para trás. Veio do saco. Vamos. E está a trilhita. Funcionou muito bem o Roy Cachote pela direita. A tabela funcionou e na saída de bola já diminuímos o placar. 2x1, cara. Tem o segundo tempo inteiro para buscar essa parada. Se liga na tabela. Pegamos nas costas do adversário. Não fomos fominhas. Rolamos ela para o véio. Ficou o gol aberto. O Porto A estava lá na outra trave. Mas o juizão deu mais um ataque. Ele deu mais um ataque. Ele é um ladrão. Ele é um ladrão, esse juiz. Olha o tempo, cara. Já tinha dado tempo. Já cresce uma bola. Estava lá no meio campo. Mas ele deixou a Bélgica sair jogando. Já estava com 47 aí. Ele deu a última bola. É ladrão, mano. É ladrão. Eles receberam livres. 3x1 no placar. Que roubo. Vamos ter o segundo tempo para empatar. E vamos colocar todos os ataques aí, mano. Veio do saco no centro avante para não cansar muito. E um Roy Cachote de cada lado. É ataque total 109. Perebinha já recuperam. E já vem para o ataque. Aí, Roy Cachote viu o véio. Dominou livre. Véio do saco. Gol. 8x30. Véio. 3x2 no placar, mano. Temos jogo. Temos jogo. Pode ser o último lance da partida. A gente tem que recuperar. E tem que se mandar para o ataque. Véio do saco dominou. Olhou e bateu lá no canto. 3x2, mano. A gente tem que tomar cuidado com o ataque deles. Mas não tem mais tempo. Então, tem que ir para o tudo ou nada. Olha que a Chachote mete ela aí no véio do saco. Vamos, Perebinha. Vamos, Royzão da esquerda. Ele recebe o lançamento. Tem que ter calma nesse lance. Vai para a jogada individual. O Perebinha pediu. É bola frontal. Perebinha bateu para fora. Eu não acredito. A bola do empate já nos acréscimos. Boa jogada aí do time, cara. A gente chegou. A gente merecia passar de fase. Na moral, Perebinha ficou de frente. Mas o chute não é bom. É um de overall. Ele fez o máximo que deu. Domina essa. Vamos trabalhar mais na ponta. Vai, Royzão. Aparece. Toma o passe de primeiro, Roy. É para encarar a marcação. Está todo mundo ali. Roy tentou cavar o pênalti. Ganhou na força física. Deu toque. Ainda com ele. O juiz não deu falta. Bola no véio do saco. O véio do saco cortou. Ah, inacreditável. E acaba o jogo. A Bélgica se classifica. Era muito apelão esse experimento. Na moral, véi. Mas o time está de parabéns. O véio do saco jogou muito nesse jogo. Teve a bola aí do empate. O Perebinha também teve. A gente merecia passar. Essa que é a verdade. O terceiro gol da Bélgica foi roubado. Foi depois dos acréscimos. Mas está aí. O campeão foi a Bélgica. Pelo menos a gente perdeu para os campeões. Bateram Portugal na decisão por 3x2. Tamo junto. E até a próxima.